David Carreira, bom dia, bem-vindo. David, como foi esta tua noite de hoje, sendo que tens um bebê de quatro meses em casa? Foi mudar fraldas, toda a gente gosta de fazer isso. Não, foi muito fixe, muito tranquilo. Cheguei a casa, ele já estava quase a dormir, portanto foi só embalar um bocadinho, que ontem tivemos um concerto de apresentação do álbum, no metro, então aquilo estava cheio, 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 então cheguei a casa tipo uma da manhã, então ele já estava quase embalado, foi só pôr, dar um beijinho. E tu, cantas músicas tuas para embalar? Não, canto. Ou são demasiadas e tal? Beijo, baby. Ah, é, sabe. Não, às vezes canto-lhe as novas músicas. Para testar? Para testar, para ver se ele curte. Para ver se a nova geração gosta. Não, não, exato. Mas muitas vezes são músicas de crianças, mas músicas em francês. Ah, um bocadinho. Quais é que te saem? Petit papa noël. Eu não sei se existe essa música. Não, não estou a repetir. É pequenino Pai Natal? É, é pequeno Pai Natal, depois é... Ah, é assim, sim. Que é Freda, já que é Dom Evo, Dom Evo. Eu não reconheço as músicas portuguesas de criança porque eu não estava cá nessa altura. Pois é, isso tem que ser a mãe, essas tem que ser a mãe a cantar. Isso é bom que é assim, depois cresce bilingue, não é? Vai falar francês e português. Mas deixa-me só testar aqui, quão paizão és? Cheiram ou não cheiram bem as fraldas do teu filho? As fraldas? Lusadas. Epá, eu adorava. Repara, lusadas. Um filho é um filho lusadas. Ele é um bado bizarro. Tu és bizarro. Deixa-me acrescentar isso, porque eu vou-te dizer, eu acho que não cheira bem. Ele manda pões galácticos. Eu não sei... É bom sinal, é bom sinal. Mas é agressivo, não é? É, pois. É, pois. Tem tendência a ficar pior. Aquele clássico de ficar uma fralda no lixo. Assim, já há um dia, tens que ir por o lixo à rua, porque não dá. Este momento não estou já todas a mudar a estação. Não aguentas da conversa. Bom, pão os galácticos. Ainda agora disseste sim, pão os galácticos é uma ótima expressão. Deste um concerto no metro. Apresentaste o teu disco no metro. Pois é. Também foi galáctico. Em que zona é que foi? Foi na estação? Foi na estação da Alameda. Aliás, eu peguei uma das carruagens, que já não me lembro onde, e então comecei a cantar na carruagem. É que o metro, ultimamente, eu não sei se te apercebeste, o metro anda complicado à vida no metro. As pessoas andam ali um bocado em lata ultimamente. Portanto, conseguiste entrar tranquilo. Mas decidimos complicar ainda mais, basicamente. Mas foi muito fixe, porque eu senti um bocado, como eu já não lanço o álbum há quatro anos, eu tinha saudades de estar no contacto direto com as pessoas e com a proximidade, etc. E então foi uma forma de mesmo estar ali, na carruagem, dizer, malta, vou fazer um concerto daqui a nada, na estação da Alameda, olha, se calhar vamos começar por aqui, então começa a cantar, estava lá uma senhora a dizer, ei, gosto muito de ti, mas porquê o teu pai? Eu ainda não. Ah, muito bom! Tu volta e meia ouves disso, não é? Não, já me aconteceu coisas galácticas. Então? Acharem que eu era o meu pai, por exemplo. Não. E tu? Mas uma senhora sem óculos. Eu acho que o senhor tinha pedido... São parecidos, mas nota-se bem que é mais novo, não é? Obrigado. Mas não, ele passou, ele trabalhava num restaurante, e eu antes do concerto estava lá a jantar e tal, e ele, Tony, queres-me um bocadinho mais de vinho? E eu, obrigado. Queres um bocadinho mais de vinho? Claro, de vinho. Ai, do vinho. E eu, obrigado, claro. Você pode confundir em assim, está bem. Sim. Mas já, às vezes acontece, mas foi a primeira vez que aconteceu com acharem que eu era o meu pai. Mas ao mesmo tempo é um elogio, não é? Claro, sim. Ah, é a minha vez. É a minha vez. Estás a mandar para mim. 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 Ah, que bom. Que honra, que honra. David, eu queria-te perguntar, se não tiveste medo, quando organizaste este lançamento no Metro, que aquelas revistas tipo Flash, aquele Shites, o Dioguinho, depois fizessem títulos do género, David Carreira em Crise, já canta no Metro. É pá, eu não tivo porque eu não leio isso. Portanto, passa-te ao lado o que eles escrevem. Eu vou-te dizer, passa-me completamente tudo ao lado. Eu não vejo, eu estou ali na minha bolha, que é o estúdio, cada vez mais, fechado no estúdio a fazer música nova, eu acabei este álbum, já estou a preparar o próximo. Portanto, acabo por estar ali numa bolha que eu só sei quando tenho um amigo meu a dizer, ia puto. Já viste que não sei o que. E nas redes sociais, lês o que te escrevem ou também passas um bocadinho ao lado? Nas minhas redes leio, mas eu não... Normalmente são simpáticos, não é? Não tens assim muitos haters que vão chatear-te às tuas redes. Às vezes em quando há alguns. Às vezes em quando há alguns. Mas tem piada. Eu acho piada. Às vezes, mas sobretudo no Twitter. O Twitter é o que são mais agressivos. Há mais feldo. E agora, falando do aposto de haters, que não sei, são lovers, não é? De pessoas que gostam de ti, tens, chegas a muito mais pessoas. Porque tu neste disco novo que lançaste que é o 8, e que deve ser o 8, não é? Pois claro, sou tão esperta, não sei. Pá, sério, estou inteligente, Inês. Eu sou brilhante. Sim. Tu tens muitas colaborações com artistas que não são portugueses. Por exemplo, tens o MC Kevin, a Julia Bee, etc. São pessoas que também chegam a muitos fãs noutros países. Portanto, tens mais gente a gostar de ti neste momento. Vês pessoas assim que estão a conhecer-te por causa destas colaborações? Sim, sim, sim. Sim, sem dúvida. E cada vez mais isso acho que é um bocado... Hoje em dia é raro que tu tens uma música que não tenha uma participação. Hoje em dia acho que está muito essa ideia de partilha e entre artistas de haver muito mais partilha do que se calhar há uns 12 anos quando eu comecei existia. E então acho que isso é bom. E o facto de ser pessoas de outros mercados, de outros países é bom também porque ajuda a levar a minha música para lá. Isso também faz com que tenhas concertos, se calhar, por exemplo, no Brasil consigas ter mais concertos lá, não é? Já tens concertos marcados para o Brasil? Eu fui fazer agora há pouco tempo que era o Carnaval fora da época que é o Furtal que era o que foi em junho ou julho foi alta cena em cima do trio elétrico Bem espetacular. Ainda por cima tu dominas o brasileiro, não é? Falas bem brasileiro. Eu dou cursos. Se vocês quiserem cursos se és um workshop já sabes. Mas é caro eu quero avisar que isso não é para todos vocês têm que poupar no mínimo um ano e já têm que ter um nível aceitável o A não, o B vamos dizer o B eu aceito no B Olha, oito discos são muitos discos que tu já tens uma belíssima discografia E estou a ficar velho Estás a ficar velho? Que idade é que tu tens? Que idade é que tu me dás? Vamos saber se a conversa já aconteceu aqui neste momento Ele nunca quer revelar e tu insistes Pois é 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 30 30 anos 25 25 Tens 25 Não tem Não tem Já não engano Já não Mas que tem este disco Que tem este disco Este disco é sem dúvida o disco mais tempo me demorou a fazer por várias razões coisas boas coisas menos boas na minha vida que me tiraram um bocado do estúdio e estranhamente o facto de ter agora o Lucas deu-me assim um boost novamente Que é o teu filho só para quem Sim Deu-me assim aquele boost de Bora quero voltar a fazer aquilo que eu mais gosto de fazer que é cantar ir a estúdio gravar lançar definitivamente o álbum eu acho que é dos melhores álbuns que eu fiz até agora mas acho que é o que se pensa sempre quando fechas um projeto é tentas sempre dar o melhor e sinto que é o melhor álbum que eu tenho até agora mas como já não lanço álbuns há quatro anos eu fiz a promessa aos fãs de vou lançar este álbum agora e no final do ano lanço o 9 que é o meu álbum Já era o final do ano? Meu Deus Uau Não estava da esfera desta Não estava da esfera e já no final do ano lanço um próximo álbum também Isso é uma grande capacidade de produção é super rápido estão-te sempre a vir ideias novas Não, porque também tinha muitas músicas como há quatro anos que não lanço nada Ou seja, não lançaste mas estavas sempre a trabalhar na mesma Estavas sempre a trabalhar na mesma E porquê que quando dizes que o Lucas te dá um boost mas porquê? Porque queres deixar coisas tuas? Porque Porquê? De que forma? Sim, sabes o que é que eu sinto? E até na forma de fazer música há uma preocupação extra de deixar algo que ele se possa orgulhar quando tiver assim 10 anos e que tiver do lado direito no palco a ver o pai a cantar espero eu se eu ainda estiver a cantar nessa altura Caramba, 10 anos claro que sim Não é 30, é 10 Sim, sim mas era fixe sentir um bocado como eu sinto com o meu pai estás a ver? Sentir aquele orgulho de não, é uma grande cena o cota é tramado Eu tenho uma teoria que é não importa quão fixe e cool é a profissão do teu pai ou da tua mãe acho que há sempre ali uma fase em que tu não queres saber É adolescência É tudo igual não passaste por isso também tu próprio em relação ao teu pai Sim, acho que há aquela fase de tu não ligas muito Pois, cá está Os outros ligam mais do que os caralhos amigos, etc Bom Portanto é possível que isso aconteça com o Lucas também Chama-se 8 Não penso já nisso É o novo disco de David Carreira Haverá concertos com certeza é só ir procurando onde é que vai estar ele tem umas redes sociais muito ativas aliás tu tens muitos seguidores portanto tens umas redes sociais muito ativas Tchau Tchau Tchau